Você conhecerá agora a história verídica não só de um rei, mas de um povo que, mesmo com uma formação tribal tão profana, desenvolveram-se política, religiosa, militar e moralmente baseados numa história fictícia, que os fizeram acreditar que eles eram valentes, destemidos, fortes, inteligentes, com uma fé inabalável em Deus e exemplar em seres humanos. E eles se tornaram. Você conseguiria imaginar a dor e o sofrimento de um povo guerreiro, trabalhador, espiritual e livre, vivendo sob o julgo de uma tirania e tendo que sobreviver como escravo? Bem, acho que você conseguiria. Assim sucedeu com o povo de Israel, quando foram escravizados na Babilônia. Uma situação como essa leva seres humanos ao seu extremo e abala muito o psicológico e a fé de um povo, fazendo do medo a sua espada. E pensando em levantar a fé, a coragem e principalmente a esperança daquele povo sofrido, é que durante o exílio, os sacerdotes hebreus reescreveram toda a história de Israel, transformando-a em um rao de heróis passados, onde, em sua maioria, vinha de uma descendência sagrada, até mesmo considerada divina. Mas a verdade histórica nunca deve ser destruída, pois, com nossos erros, também aprendemos como acertar. E é por isso que contarei a vocês a verdadeira história do rei Davi, história essa que, infelizmente, foi totalmente destruída pelos sacerdotes durante o exílio da Babilônia, mas que os nossos irmãos reveladores do livro de Urântia recuperaram e trouxeram com requintes de detalhes. A princípio, não podemos falar da história de Davi sem antes contar um pouco dos fatos sobre os hebreus do passado, de antes do exílio. Antes de tudo, eu sei que isso pode e vai te chocar, mas tenho que dizer que nunca existiram 12 tribos de Israel. Apenas três ou quatro se estabeleceram na Palestina. Tínhamos Efraim, que ficava na região montanhosa ao norte e que foi de onde se originou a consciência israelita, e Judá, o clã sulino. Essas eram as principais tribos representantes do povo israelita, sendo que os judaítas sempre tentavam difamar e enegrecer a história dos israelitas do norte. A nação hebraica passou a existir em consequência da união dos chamados israelitas e dos cananeus, porque os hebreus nunca expulsaram os cananeus da Palestina, como conta os atuais registros tidos como sagrados. Seus filhos e filhas se uniram em matrimônio e se tornaram um só povo. Como exemplo disso, Judá era constituída, em sua maioria, por não-hebreus. Era formada por quenitas, calebitas, jebusitas e outros cananeus que eram nômades, pastores e que conservavam as ideologias do clã do deserto. A história real e pretenciosa dos hebreus começa com Saul, reunindo os clãs do norte para resistir a um ataque dos amonitas, aos seus companheiros tribais, os gileaditas que viviam no leste do Jordão. Com um exército de pouco mais de 3 mil homens, ele derrotou o inimigo. E foi essa façanha que levou todas as tribos das colinas a fazê-lo rei. Quando os sacerdotes exilados reescreveram esse relato, eles elevaram para 330 mil o número de homens do exército de Saul. E acrescentaram Judá à lista de tribos que participaram da batalha. Imediatamente depois da derrota dos amonitas, Saul foi feito rei por eleição popular das suas tropas. Nenhum sacerdote ou profeta participou desse acontecimento. Mas os sacerdotes, mais tarde, registraram nos arquivos que Saul foi coroado rei pelo profeta Samuel, cumprindo instruções divinas. E fizeram isso no intuito de estabelecer uma linha divina de descendência para a realeza judaíta de Davi. Então, chegamos à maior de todas as distorções da história judaica. Onde, após a vitória de Saul sobre os amonitas, os filisteus alarmaram-se e começaram a fazer ataques aos clãs do norte. Fato é que Davi e Saul nunca chegaram a estar de acordo. E com os 600 homens, Davi fez uma aliança com os filisteus e marchou costa acima até Esdraelon. Ao chegar em Gat, os filisteus ordenaram a Davi que deixasse o acampamento. Porque eles temiam que Davi, na hora do combate, pudesse passar para o lado de Saul. Davi e suas tropas se retiraram. A luta começou e Saul perdeu. Após essa batalha, Davi, com seu pequeno exército, um agrupamento de poliglotas descontentes, constituindo-se na sua maior parte de desajustados sociais e de fugitivos da justiça, foram para a cidade não-hebraica de Hebron, que se tornou o seu quartel-general. E em Hebron, os seus compatriotas proclamaram no rei do novo reino de Judá. Davi buscava edificar-se politicamente. Primeiro, casando-se com a filha de Saul. Depois, com a viúva de Nabal, o Edomita Rico. E então, com a filha de Talmai, o rei de Jexu. Ele teve seis esposas dentre as mulheres de Jebus, para não mencionar a Bet-Sabah, a esposa do Itita. A tribo de Judá, de Davi, era mais gentia do que judia. Contudo, os anciãs oprimidos de Efraim, que já estava em desaparecimento, vieram e ungiram-no como rei de Israel. E depois de uma ameaça militar, Davi então se uniu aos jebusitas e estabeleceu a sua capital do Reino Unido, em Jebus, Jerusalém, que era uma cidade fortemente morada, próxima a Judá. Os filisteus sentiram-se provocados e logo atacaram Davi. Após uma batalha feroz, foram derrotados por Davi e mais uma vez Yavé foi estabelecido como o deus de todas as hostes. Só tem um detalhe. Em algum momento, Yavé teria que compartilhar da glória das vitórias do exército de Davi com os deuses cananeus. E você sabe por quê? Porque 80% do exército de Davi era composto por cananeus baalistas. E isso até a Bíblia comprova, porque teve um trecho do Velho Testamento que os sacerdotes não editaram. Está em 1 Crônicas 14, 11, onde diz E eu sei que, como de costume, virão inúmeros doutores da Bíblia trazendo suas explicações, Cada um com uma diferente, para tentar explicar por que o exército de Davi nomeou uma cidade em homenagem a Baal. Mas foi depois que conheci a explicação do livro de Urântia, que finalmente compreendi o fato que me convenceu. E somente depois dessa derrota dos filisteus, é que Davi ganhou a posse da arca de Yavé. Levou para Jerusalém e tornou oficial a adoração de Yavé dentro do seu reino. A corrupta máquina política de Davi começou a tomar posse pessoal da terra ao norte, Violando os costumes hebreus. E em breve, tomou a si o controle das taxas pagas pelas caravanas anteriormente coletadas pelos filisteus. E então, com total autoritarismo, veio uma série de atrocidades que culminaram com o assassinato de Urias. E mesmo depois de sua morte, Davi foi uma decepção para Israel, pois a sua descendência, Salomão, continuou com toda a tirania e os impostos do regime do seu pai. Salomão levou a nação em bancarrota, esbanjando riqueza com sua corte e com o seu complicado programa de construções. Cito a Casa do Líbano, o Palácio da Filha do Faraó, o Templo de Yavé, o Palácio do Rei e a restauração dos muros de inúmeras cidades. Incluindo também nessa lista a sua vasta marinha hebraica, operada por marinheiros sírios. E é claro, não podemos esquecer do seu harem com quase mil mulheres. Afinal, uma fruta não cai longe do pé. Mesmo que nós estejamos cientes desses erros por parte do sacerdote do passado, Davi, Salomão e outros, hoje em dia reconhecemos que o povo de Israel se tornou de fato um exemplo a ser seguido e realmente reescreveram a sua história a ponto de fazer valer o título de um povo guerreiro, descendentes de heróis de outrora. Afinal, o que diz quem somos não é o nosso passado, mas quem somos hoje. E hoje eles são heróis. E hoje eles são heróis.